Plenty, plenty, plenty. Money, money, money. Plenty, plenty, plenty. Plenty, plenty, plenty. Money, money, money. Plenty, plenty, plenty. Luandina é nossa. É uma bebida nacional e é uma bebida top. Fabulosa. Espetacular. Tem tudo a ver com evento. Muito fixe. É uma bebida muito boa, Sola. Acoceio-vos. E a Londrina é nossa Watch what you say, we take it over Watch what you do, we take it over I'll be careful what you wish for, cause we take it over Watch what you do, we take it over